Eu gostaria de trazer para vocês uma coisa que eu peguei aqui, principalmente para os 21 mil policiais do estado de São Paulo que vão se reunir em Marília. Parece que se vocês me convidarem eu até vou, vou sim, vou com muito prazer, gosto muito de Marília. Então é o seguinte, para vocês que estão se mobilizando, não acredite naquele negócio, é ilegal greve de polícia, mentira. É ilegal a greve, como diz a Constituição, é que eles interpretam mal. Também nem todos sabem ler bem, né? Então é o seguinte, essa proibição constitucional é para o exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Os chamados militares, militares não, não militar estadual e nem polícia estadual. E quem está dizendo isso não é só esse imbecil aqui não. Quem está dizendo isso é o doutor Marcos Orione Gonçalves Correia. Ele é apenas doutor e livre docente da Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e da área de Concentração em Direitos Humanos, pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é juiz federal. E o parecer dele é exatamente o contrário ao que vocês ficam falando por aí. Direito de greve de servidor público em geral e, em particular, de policiais. O debate é oportuno, diz ele. Alguns alegam que a greve de policiais militares nos Estados conspira contra a disposição constitucional que versa sobre a hierarquia e a disciplina, diz ele. No entanto, quando se irrompe o movimento grevista, não há que se falar em quebra de hierarquia, que se refere à estrutura organizacional graduada da corporação e que mantém preservada mesmo nesse instante. A inobservância de ordens provenientes dos que detêm patentes superiores, como no caso dessa paralisação, caracteriza ato de disciplina? Pergunto. Responde ele. Recorde-se que a determinação proveniente de superior hierárquico, para ser válida, deve ser legal. Jamais, com base na hierarquia e na obediência, por exemplo, há que se exigir de um soldado que mate alguém apenas por ser esse objeto caprichoso de seu superior. Então, mesmo dentro da Polícia Militar, então diz aqui, você não é obrigado a cumprir uma ordem que não seja legal. Continua o juiz. Logo, se existem condições que afrontem a dignidade da pessoa humana no exercício da atividade policial, o ato de se colocar contra tal estado de coisas jamais poderia ser tido como indisciplina. No caso, é exatamente como diz o juiz aqui, os baixos salários estão levando o policial a uma vida indigna. E é contra isso que ele está se insurgindo. A busca por melhores salários e condições de trabalho não implica ato de insubordinação, está claro aqui, mas de recomposição da dignidade que deve haver no exercício de qualquer atividade remunerada. É longo. Se quiser, o vereador, se quiser, eu mando aí, se deixarem chegar nas suas mãos. Mas é isso aqui. E quem está dizendo é um catedrático na matéria, tá bom? Então, isso ele está dizendo com relação à Polícia Militar. Imagina a Polícia Civil. O direito de greve é consagrado na Polícia Civil. Não há que se falar em subordinação, em falta de direito, nada disso. Está aqui. PMs, vocês têm direito à greve. Bombeiros, vocês têm direito à greve. Policiais civis, claro, vocês têm direito à greve. 21 mil, 21 mil, viu, governador? O secretário vai contar outra história, mas é 21 mil policiais civis do Estado estão se mobilizando. E a mobilização eu tenho alertado. Há muito tempo aqui no Milk News TV é uma coisa séria a qualquer momento. Muito obrigado. Muito obrigado.